E hoje é uma noite especial, sim, é uma noite especial, uma noite de entrega e consagração dos pastores. Está chegando esse momento especial para nós estarmos nessa noite, derramando a unção que não é nossa, a unção que vem de Deus, mas a unção que está sobre a nossa vida. A unção que vem de Deus, a unção que vem de Deus, É uma grande diferença, né? De autoridade que foi delegada por Deus sobre a minha vida E que era agora delegada sobre a vida de vocês O Santo é uma pessoa que tem um coração realmente na alma do Senhor Assim como a sua esposa Eu creio que o Anúncio é um primeiro novo tempo agora Através da direção do Espírito Santo na vida desse casal E é um som de Deus que vai ser derramada nesta hora sobre a vida deles É um som da sabedoria, é um som do conhecimento É um som do discernimento espiritual Minha vida foi o amor Aleluia! 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 de Deus, na vida do teu servo que ama servir o Senhor e tenha o Deus buscado na tua palavra toda a direção toda a sabedoria, ó Pai e eu quero declarar nessa noite, ó Pai na noite, ó Pai, em que o Senhor me dá essa honra de poder, ó Pai ver na vida desse meu filho na fé na vida do santo, na vida da riscante, esta unção sendo derramada, a unção que vai a Deus através do movimento do Espírito Santo, da palavra que foi revelada nessa noite, levantar uma igreja para um tempo novo um tempo de avivamento um tempo onde a glória de Deus estará sobre esse lugar, trazendo cura, trazendo libertação trazendo a Deus, da frente de salvação ó Pai, no poder do nome de Jesus e que esta unção na vida desse casal, nesta noite é consagrado para o ministério nesta igreja com fé e tudo branco, seja Deus uma unção que possa Deus encher de toda a plenitude de Deus, de toda a graça do Senhor, e agora com o ministro da Tua Palavra, juntamente com o pastor Wilson, o pastor Aguinaldo das pastoras, o Deus de André o pastor Sônia que está aqui na frente nós declaramos, ó Pai, sobre o manto da unção do apóstolo de Assis e a Deus da apóstola Regiane que é o Deus, há um tempo de conquista para a sua igreja, ó Deus que o Senhor venha fazer a tua alva completa nós declaramos, ó Pai, que esse casal vai ser, ó Deus, um canal de bênçãos do resto da cidade, ó Deus, que ele já tem sido respeitado e reconhecido, ó Pai como homem e mulher de Deus e eu declaro, ó Deus, que juntamente com a missionária Lígia, juntamente com a Deus, com o irmão Adelso, com a vida do irmão Zé Carlos e toda a liderança dessa igreja nós unimos na nossa fé para caminhar juntos, ó Pai numa única direção, a direção que vem do clome de Deus a direção que vem do alto então declaro, ó Pai, que, ó Deus, invito ele de toda autoridade e transpira, ó Deus, essa responsabilidade mas, ó Deus, assuma o compromisso de estar sempre orando por ele de estar sempre tendo apoio para a cidade dele com as coisas que aqui estão também desempenhadas assim como a tua igreja muito obrigado pelos previdos que aqui estão por cada vida que aqui vem e que nessa noite, ó Pai, haja um renovo de Deus na vida dele, na saúde nas forças físicas e espirituais e, ó Pai, na área emocional ao conduzir o teu rebanho para a glória e o louvor do novo dia Amém 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 Obrigado pela paz, pelas bênçãos que me traz, tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia! Senhor, pela vida, Deus entregue, pela vida ofertada, Senhor, todos esses anos, Senhor, na tua presença, Senhor, uma vida entregue, Senhor, amado, Senhor, Senhor, eles entregavam tudo o que eles tinham para ir ainda mais, eles foram valendo. E durante, Senhor, esses 47 anos, o Senhor nos amou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou. Maravilha! Maravilha! Pois hoje, eu aprendi! Maravilha! 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 Tchau!